Você tem filhos? Graças a Deus não. Batei na madeira aqui. Por que graças a Deus não? Porque eu sou um cara muito... Eu sou egoísta demais pra ser pai. Como eu saí de casa, eu já moro sozinho há muito tempo. Então quando você mora sozinho há 40 anos, você desenvolve um tipo de autonomia que não há espaço pra eu trazer uma garota pra morar comigo ou pra eu ter filho, não dá, cara. Não dá. Você nunca abriu portas pra isso? Não, não. Nunca foi o objetivo ter uma família? Não, nunca foi o meu objetivo. Mas você nunca sentiu essa vontade? Porque, por exemplo, eu... Zero. Eu tive uma criação muito legal, assim. Ainda bem que eu pude ter essa oportunidade. Ainda bem. E tipo assim, eu tenho vontade de dar continuidade nessa história de árvore genealógica. Você não sente isso? Não, não. Então será que tem alguma... A continuidade que eu vou dar é pra quem acompanha meu trabalho. E os seus discos? Hã? E os seus discos vão pra onde? Ah, os meus discos, se Deus quiser, vão comigo. Vão comigo. Provavelmente eu... Só na memória. É, provavelmente eu vou tentar criar um mausoléu gigante ou uma nave interestelar. Uma pirâmide. É, uma pirâmide. Eu não sei, porque de repente eu morro, vou pra um lugar onde dá pra você ter mais discos ainda, pô. Tem que comprar tudo de novo? Não, né, cara? Pô, você pode enterrar, né? Sei lá, vai que alguém um dia ache. Não, não, não. Eu já tenho... Você já tem um plano. Não, eu já tenho um plano. Eu vou distribuir meus discos entre meus amigos. Legal. Mas são amigos que valorizam. O outro já levantou a mão ali. São amigos que valorizam os discos. Porque não adianta nada também eu deixar discos pra alguns amigos meus que vão encarar aquilo como um... Puta, o cara deixou essa merda aqui e se encarou? Não, cara. Eu já... Já tá todo mundo escalado. É igual o cara que gosta de carro antigo, né? E fala pra mulher assim, não, não gastei nada. Tipo, baratinho, baratinho. Aí o cara morre, tipo, fica lá o carro, a mulher acha que é baratinho. Ah, vende isso aí, qual que é o valor? Pô, você tem que... Aí você ressuscita. Mas assim, você falou da sua mãe, como ela te influenciou, mas você não tem isso do lado paterno, por exemplo? Não. Não teve? Não. Foi criado pela mãe? Não, não, não. Meu pai foi uma pessoa absolutamente pusilane. O que que é isso? Pusilane é um cara escroto. Não, não, não. Meu pai não teve... Talvez por isso você não queria ser pai. Na verdade, a grande influência do meu pai foi o que não fazer. Meu pai, as atitudes que ele teve foram grandes exemplos pra mim do que não fazer. Então, nesse sentido... Você guardou muita mágoa dele. Não, eu não guardo mágoa. Eu guardo, hoje, em total indiferença. Mas assim, os exemplos terríveis que ele me deu em termos de educação me mostraram o que não fazer. O que não ser. E você acha que, de alguma forma, isso influenciou na sua memória ou no seu inconsciente de hoje não querer dar continuidade numa família, não querer ter uma família em casa? Talvez. Querer viver sozinho. Talvez. Afastado de tudo aquilo. Talvez. porque o fato de eu ter tido esses exemplos bem ruins me mostraram que a família não é necessariamente a melhor maneira de você adquirir felicidade. Tem gente que acredita nisso. Mas e se você tivesse outra família, por exemplo? Não sei. Isso é uma hipótese que não dá pra você imaginar. Dá. Mas hoje, a percepção que eu tenho é de que você não precisa ter uma família pra ser feliz. Não. Você tá entendendo? É legal ter. Da mesma forma como, por exemplo, muita gente acredita que o casamento... Ah, eu preciso me casar porque eu preciso me realizar a felicidade. Não, cara. Tem gente que acredita que tem que ter dinheiro pra ser feliz. Tchau.